O que é a TV Sul? O que é a TV Sul? Os nossos telespectadores, tenham todos aí uma boa audiência no programa de hoje. Começa agora das seis e meia, vai ter as sete. Estaremos falando de futebol amador e também futebol profissional. Fique junto com a gente. Também o nosso boa noite é o nosso convidado hoje, o Serginho. Boa noite, Serginho. Boa noite, boa noite, Martim. Boa noite, João. Boa noite ao pessoal da TV. E agradecer a Deus pela sua oportunidade de estar aqui com vocês. E é isso, estamos aí, João. Um grande abraço para vocês. O Serginho, Martim, é o jogador do cinquentão, né? Já participou de várias competições. É um jogador que joga bem, é o jogo fino da bola. Dá trabalho no cinquentão. Então, Serginho, conte para nós, todos nós temos um apelido e todos nós temos uma origem desse apelido. Conte para nós por que Saracura, por que meio quilo e agora Serginho. Três apelidos. É uma história, conte para nós. E a história sua também, como você iniciou-se no futebol. É, na realidade, Saracura, porque comecei muito novinho, né? Jogar bola, dois anos, cinco, seis anos de idade. E sempre miudinho, com canelinha fina e corria muito. Então, andava uma canseira doida para a moçada. Eu costumo dizer que o João da Furinga, o Jacó, esse pessoal ficou bom de bola, tanto que tem que correr até de vinda do campo, por causa de Saracura. Por isso que Saracura, a rapidez, a velocidade. A velocidade. Da Saracura para meio quilo, porque era fininha, magrinha. É, meio quilo já estava maiorzinho por 15, 16, 17 anos. Mas sempre miudinho, né? Sempre muito fininho, muito magrinho. E fazia gol. E me lembro que eu não jogo lá no... Não lembro se foi no Guatapará. E o cara falou assim, ah, como é que marca o homem? O homem não pesa mais porque é meio quilo, passa por baixo da gente. Aí ficou esse meio quilo por bastante tempo. E muitos até nem me conhecem muito para o Serginho. É meio quilo ou é Saracura. E agora passou-se para o Serginho. Agora passou para o Serginho. A mesma coisa, na velocidade, na correria, na habilidade. É, nem tanto mais, mas com muita vontade, né? Ô, Serginho, onde você começou batendo bola, iniciando a sua história, a sua trajetória no futebol? Então, eu comecei lá fazendo mesmo, fazendo o Senado do IP, onde eu fui criado, né? E ali era muito forte. Tinha três, quatro equipes de futebol lá para treinar. Então a disputa era muito grande nos treinos. Ou você jogava bem ou você ficava fora dos treinos, né? E eu comecei molequinho nessa época ali. E ali começou muita gente. O Parafuso, começou ali, o Eli, começou tudo ali. Então aí fui me destacando lá na Fazenda e surgiu a oportunidade, já com 14 anos, de ser jogador de titular, né? Aí surgiu a oportunidade de campeonato de Guaspedes. Putei três campeonatos no Piranguinha, Paranazinho, Vão Canhoto, Saulo. A gente tinha uma excelente equipe, Maritaca. 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 A gente teve a oportunidade de jogar no Monte Alto também, em campeonato. Você jogou sempre aqui na zona rural e também aqui no urbano, na cidade? No urbano também, no campeonato, né? A gente sempre nos campeonatos. Joguei para a Esportivinha. Para a Esportiva. Para a Esportiva. No Amador, na Esportiva. Joguei junto com o Juliano, joguei junto com o Gaúcho, era técnico da gente na época. O Gaúcho, coordenador. Isso. Qual a sua posição de origem que você gosta de atuar? Por que eu me sinto bem? Eu sempre fui ponta esquerda, né? Na época do ponta esquerda, eu sempre fui ponta esquerda. Porque antigamente você disse muito bem, tinha ponta direita, ponta de lança, centroavante e o ponta esquerda, né, Maritaca? Jogava quatro na frente. Porque o mais antigo era o cento e árvore. E o Serginho era ponta esquerda, desses quatro atacantes. Isso, eu até gosto muito da camisa 11, sabe? Se me der outra camisa, parece que não rende tanto. Não, tem que ser a 11. Tem que ser a 11. Mas hoje mudou um pouco, né? A gente tem que ficar sozinho na frente do seu tempo, ajudar a marcar. Mas tá bom. Agradeço muito a Deus de estar vivo, né? De estar aí pelejando. Vou fazer 54 anos. E dá trabalho, Martim. O homem, nesse último sequentão que eu participei, o homem deu canseira. A de 51? Onde você ainda distraiu, ó. Chega pra lá, porque aqui, se você vir pra cima de mim, a borracha vai comer. Vai pro outro lado. Na Copa Pachata? Não, não, não. Antes da Copa Pachata. É, que eu participei do cinquentão. Falei, não, vai pra lá. Vai dar trabalho do outro lateral de lá. Daqui em cima de mim, não. Aqui, não. Mas o Serginho tem a vida de dar. Vai pra cima. Bom jogador. Obrigado. Serginho, desses títulos aí que você já ganhou, defendeu durante todo esse tempo, qual que você acha que foi o mais importante pra você? Sinceramente, eu acho que, na realidade, não foi nem o futebol. Acho que foi mais amizade que eu consegui dentro do futebol, né? Porque hoje, graças ao futebol, eu conheço o Guaxupé quase que inteiro nessa área do esporte, né? Tem bastante amizade. Mas eu me recordo muito de um campeonato que houve no Pernalto, e que a gente foi campeão invicto, e eu tive o privilégio de fazer todos os gols do time. Aí, primeiro ao último jogo. Quase que podemos falar que ganhou o campeonato só. É, mas esse campeonato, o pessoal muito bem adoriu, jogando muita bola na época. Os Boca jogavam bem na época. Os Boca, sim. Bola, Marquinhos. Tinha um time muito bom, o Laércio era o técnico, e o Laércio manjava demais, sabe? E montou um time para as bolas chegarem sempre em mini, que era mais rápido um pouquinho. Então, eu tive a felicidade de fazer todos os gols do time, até o último, o Gudão. O Gudão, o lateral. Isso. Serginho, o Cinquentão, que você participa aí já desde o início, a gente também participa, né? Você acha que está num bom nível, pode melhorar mais, está assim, diríamos assim, está legal o Cinquentão, as competições? Melhorou muito. Eu, na minha opinião, melhorou muito. Eu comecei no Café Senzala, a gente montou uma equipe muito boa no Café Senzala, a gente chegou, se eu não me engano, até a semifinal, perdemos a semifinal para o São Paulo. Mas, dali para cá, cada ano o pessoal melhora, busca mais gente, corrige falhas. Esse ano nós montamos um time aí que, um time em nomes, né? Uma equipe que ganhou do Rio Pardense, dentro de São José do Rio Parde, e de repente, você entra no campeonato, você vê que o pessoal está firme, rapaz, que os times são difíceis. Então, nós, na nossa chave mesmo, se eu não me engano, nós estamos em terceiro. Nós necessitamos da vitória no último jogo, se nós quisermos sonhar em alguma coisa, e talvez até para cá, acima de um gol. Fala aí, Vitória, Martins, você tem a rodada da Copa Pachá para o final de semana, né? Copa Pachá para o final de semana, João Augusto, começa agora no sábado, dia 5, nós teremos lá no Carlos Costa Monteiro, às 3h30 da tarde, Guachupé Anos, Giro Quente, versus o Bengala, Nilson Automóveis. E também, no mesmo sábado, lá às 5h15, agora dessa vez jogando no campo do Mujana, nós teremos lá Mujana, Mapa Constitutora, versus a equipe da Sanchupé. E no domingo, pela manhã, lá no Carlos Costa Monteiro também, às 8h da manhã, um horário bem certinho aí, meio difícil até de chegar em tempo, nós teremos lá o Planalto Esporte Clube e o Guachupé Country Clube jogando aí, mas essa rodada, né, sábado e domingo, portanto, três jogos. Você tem a classificação? Temos a classificação também do campeonato, primeira Copa Pachá. Na primeira chave, João Augusto, são chaves A e B, tá? Na primeira chave, nós temos aí, em quarto colocado, o Planalto Esporte Clube, que ainda não pontuou, Portal Futebol Clube tem um ponto só, nós estamos em segundo lugar, o Mujana, Mapa Constitutora, que por enquanto vai se classificando com um pontinho, o campeonato tá no começo ainda, três rodadas, e o Guachupé Giroquente é o primeiro colocado com seis pontos. Já classificado na chave A. Já classificado na chave A, dois jogos, duas vitórias. E na chave B, começando também de trás pra frente, quatro colocados, por enquanto lutando pela classificação aí, Porto, São Paulo, Minas tem quatro pontos. A Sochupé é o terceiro colocado também com quatro pontos. Segundo colocado, Guachupé County Clube tem nove pontos. E em primeiro, o Bengala, Nilson Automóveis também com nove pontos. Aqui também já foi a terceira rodada. E pessoal, essa chave aqui, ela tá um pouco mais brigada, né? Mas já tem aí, nessa chave, Martinho, já estão dois classificados. É, o Bengala, Nilson Automóveis e o Guachupé County Clube. Agora, como disse o Serginho, Martinho, na chave A, tem três equipes brigando para uma vaga, ou seja, a segunda vaga. É o Portal Futebol Clube, que o Serginho participa, o Mogiano e o Planalto. Essas três equipes brigando para a segunda vaga da chave A, né, Serginho? Exatamente. E vocês jogam só no dia 13, já sabendo do resultado, o que vocês precisam fazer. João, vamos me informar também aqui. O artilheiro até agora, João Carlos da Silva, do Guachupé County Clube, tá aqui com seis, cinco pontos, cinco gols, aliás. E o Luiz Cláudio Rossi, do Bengala, é o goleiro menos vazado, tomou três gols até aqui também. Então, foram realizados 12 jogos e bastante cartão amarelo, 46. Porém, cartão vermelho, poucos, tivemos dois cartões vermelhos só por enquanto. Ô, Serginho, conte para nós a equipe que você está atuando hoje. É o Portal, né? Portal, estou no Portal. Do Presidente Josuel, né? Isso, Portal Futebol Clube Josuel. O Presidente cobra muito, Serginho? Ele exige bastante da gente, sabe? Com razão, né? Porque, já que ele costuma dizer o seguinte, já que estamos aqui, gente, vamos correr atrás, né? Se Deus nos deu a oportunidade de estar correndo com 54 anos, ele já está com 72. E jogando ainda, né? E jogando ainda, né? Então, vamos correr, vamos correr, vamos esforçar, vamos dar o máximo de nós. Se não deu, não deu. Mas vamos dar o máximo de nós. É o que a gente está fazendo, a gente está encontrando dificuldade no campeonato. Mas, objetivamos a classificação, vamos atrás das classificações, se Deus quiser, no último jogo. E estamos bastante empolgados para chegar na semifinal aí. Isso é importante. O Serginho tem uma autoestima muito grande, né? Já está avisando também, dando apoio aos companheiros que precisam do resultado. Serginho. Vocês vão buscar o resultado aí em cima do posto. Desculpa, João. Desculpa. É em cima do posto São Paulo Minas agora ou vocês vão tentar? Em cima do posto. Isso. O posto da Dacia já tem quatro pontos e já está eliminado da outra fase. Mas a equipe do Portal precisa do resultado. É jogo a chave A contra a chave B, né? Então, o posto São Paulo Minas agora, não sei se vai molercer. É. Não é uma coisa que não costuma molercer. Serginho, qual é o time que você torce? O Palmeirense de nação. Palmeirense? É. O Serginho tem bom gosto, né? Martim, nós estávamos conversando, o Serginho, além de você gostar do esporte, gostar das modalidades esportivas, ele tem uma cultura muito grande. O Serginho, além de você tocar bem violão, tocar bem viola, o Serginho também é cantor, né, Serginho? Gosta dessa modalidade esportiva, ou seja, dessa cultura, Serginho? O João é meu amigo mesmo. É. Eu gosto, sinceramente. Eu acho que... Qual que é mais fácil, cantar, tocar viola ou jogar bola? Ou os dois? Ah, jogar bola, o cantar é meio mais fácil. Não precisa correr tanto. Não tem jogador dão catovelado na gente. Ô, Serginho, já que o nosso programa é muito atraente, né, você vai dar uma palhinha pra nós de uma música do Milionário Zé Rico, sem violão, sem viola, sem nada, entendeu? A música que você tem aí já no raciocínio, você vai dar só um início, só uma palhinha de uma música do Milionário Zé Rico, pra mostrar pro nosso telespectador, de caso você, além de ser bom de bola, você é bom de viola também. Ixi, o João quer me matar. Aí, vamos lá. Vamos lá. Um, dois e três. Vamos lá. Agora eu saio uma coisa. Quando precisaste de mim, te dei apoio e guarida, entreguei-me de corpo e alma, eu juraste ser minha querida. Corpo e alma. Parabéns, Serginho. Na capela, sem violão, sem viola, sem nada. Não é fácil. Na capela, sem desafinado. Não, não, tá bom demais. Ô, Serginho, a gente agradece aí, você carinhosamente veio aqui no TV Sua Esporte, engrandeceu, deixou o nosso programa muito mais rico ainda. Por favor, fique à vontade para as suas considerações finais. As portas estão abertas, a hora que você quiser vir, fazer uma visita pra gente, nós temos o prazer em recebê-lo você. Fique à vontade para as suas considerações. Por favor. Mas só tenho que agradecer, João, agradecer. Eu costumo agradecer sempre a Deus em primeiro plano, né, de estar aqui, ter essa oportunidade, agradecer ao Martinho, agradecer a você por esse convite. Sim. O pessoal da técnica, né, os câmeras, o pessoal que dá esse apoio pra gente aí. Se quiser mandar um alô aí, um abraço, pessoal, fique à vontade. Pessoal do Portal, um grande abraço a todos aí. Vamos correr atrás, vamos lutar, pessoal. Vamos buscar classificação. É, vamos buscar classificação. Meu filho, o Willen, que infelizmente quebrou o pé no jogo domingo, mas está se recuperando também e logo está bom pra trunfar de novo. Um abraço a todos. Muito obrigado, João. Tá aí, gente. Obrigado, Serginho. Vamos ao nosso intervalo. Já, já nós votamos como mais esportes pra você. Serginho, não tá bem. Isso. Não, a gente não percebe aqui em casa, não. Tem alguma forma de você se identificar? Tem que saber? Os nossos profissionais têm todo o referencial necessário pra poder dar segurança pro cliente que realmente aquele profissional pertence ao quadro da empresa. Ele possui crachá, ele possui uniforme, ele está com a nota de serviço, que é o motivo do serviço que ele vai executar naquela casa. Se o cliente nosso não tiver a confiança, ele pode ainda ligar pro telefone 116, que esses dados, se verídicos, serão confirmados pelos nossos atendentes. Todos os carros possuem comunicação durante o tempo integral do seu trabalho. Portanto, as atendentes têm condição ainda de verificar se aquela equipe está realmente designada pra aquela atividade naquele endereço. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276 0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte lazer. Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club. Único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. 3-5-5-1-21-95. Acesse o canal no YouTube da TV Sul. youtube.com barra TV Sul Educativa. E tenha acesso a conteúdos exclusivos, reportagens e programas especiais. Dê seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Acesse youtube.com barra TV Sul Educativa. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Vamos dar aqui uma nota triste hoje na cidade de Guaxupé. Faleceu aí, nesta tarde, o desportista, o cirurgião dentista, o senhor Jaime Ruela. É uma nota triste para o futebol. Ele gostava do futebol, apoiava o futebol, jogava futebol. Então aí, o esporte da nossa cidade fica triste, né? Com o falecimento do senhor Jaime Ruela Martins. É, fica aí o nosso modo pesado para a família. Vila Ruela e que Deus possa confortá-los nesse momento. É o apoio aí do TV Esporte, né? TV Educativa Esporte, nessa noite de hoje. Não está triste, né, João Augusto? Mas a vida segue. É, o Jaime Ruela sempre colaborou com a gente, né? Na TV, também na UBFM. Então, que Deus, que Deus lhe coloque o senhor Jaime Ruela no seu lugar merecido. É claro que o senhor Jaime vai para um lugar aí, bem querido, lá no céu. É uma nota triste, aí o falecimento do senhor Jaime Ruela. Martins, quinto campeonato do Pangaré, Martins, o calçado. A organização da competição também já adiantou os jogos da semifinal. Será sábado agora, 5 de outubro, na parte da tarde. Primeiro jogo, às 14 horas, Sabor de Minas e Drogaria Ultra Popular, Recanto da Serra. Segundo jogo, às 15h30, contabilidade de Esmai Gias, Ferreira Souza, Informática e Bar do Goiano. O jogo da decisão da final da competição do quinto campeonato do Pangaré será no próximo dia 19 de outubro, também no sábado. Grande abraço a todo o pessoal aí do Pangaré. Bom, vamos falar agora do campeonato Miltinho Canhão que acontece lá no Guaxpé Cauticlube. Nós tivemos dois jogos na noite de ontem e vamos aqui informando os resultados, né? Pela categoria Master, ontem, jogando na tardinha, 18h30, o Sonovip ganhou de 4x2 da equipe do Albacom. Paulinho Marrom e Marquinhos fizeram um cada um e o Valdo fez dois, completando os quatro gols do Sonovip. E pelo Albacom, o Jovaninho, mais uma vez, aparecendo, marcando... A marca do artilheiro, né, Marquinhos? A marca do artilheiro... Não pode bobear que o Jovaninho empurra para a rede. E o Carlos César Rodrigues acompanhou o Jovaninho e fez um também. Nós temos o próximo jogo amanhã, quinta-feira, né? Completando aí a quinta rodada da categoria Master. Amanhã, Guaxpé Cauticlube e Armazém Gerais Ribeiro do Vale. E vamos passar, João Augusto, a classificação até aqui, após, aí, faltando um jogo para completar a quinta rodada. Está da seguinte forma, o Sonovip tem 12 pontos, é o primeiro colocado. Armazém Gerais Ribeiro do Vale tem 7 pontos, é o segundo colocado. Tem um jogo ainda para fazer. Guaxpé Cauticlube tem meia dúzia de pontos, tem 3 jogos. Ancai tem 4 pontos com 5 jogos. Telezap tem 4 pontos com 4 jogos. E o último colocado é o Albacom com 3 pontos e já fez a quinta rodada. Falando em quinta rodada, nós vamos também para a quinta rodada da categoria dos veteranos, que ontem também entraram em campo lá no Guaxpé Cauticlube. E o jogo que aconteceu no Campo 2, às 18h30 também. Nós tivemos lá ontem a Regis Serraleria. Venceu o Guilherme Móveis, que eu sei que esteve presente nesse jogo, né, Jogos? Venceu pelo placar de 200x1. Serraleria, quem marcou foi o Tomate, o Carlos Magno. E o Guilherme Móveis foi o Robertinho. Amanhã, quinta-feira, nós teremos mais o último jogo da quinta rodada, Fernando Areia e LMG. Classificação da equipe da categoria dos veteranos até o presente momento. Sexto lugar, Imobiliária Caracol com 5 jogos e ainda não pontuou, ou seja, não venceu e nem empatou por enquanto. A Ancai já fez 4 pontos em 5 jogos. Quirino Móveis, que perdeu ontem, é o quarto colocado, tem 7 pontos com 5 jogos também. Fernando Areia é o terceiro colocado com 7 pontos, porém com 4 jogos. LMG tem 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. Joga hoje, tem um sério candidato a assumir a liderança na noite de hoje. Ou melhor, na noite de amanhã, desculpem. E o Ré de Serralheria tem 10 pontos, é o primeiro colocado por enquanto, com 4 jogos. Nesta categoria já foram realizados 13 jogos com 46 gols. E na categoria dos Masters, também a mesma coisa. Coincidentemente, 13 jogos e 46 gols. Já os veteranos, os adultos, a rodada é somente no sábado que vem. Então, nós vamos deixar para falar a partir de quinta-feira. Os jogos que estão acontecendo, Martinho, pelas categorias, Masters, Adultos e Veteranos, todas elas a gente entende, Martinho, que está fantástico. Os jogadores se preocupando em apenas jogar futebol. O jogo flui mais, facilita a arbitragem, facilita as duas equipes. O jogo de ontem, pelo Veteranos, que o Quirino Móveis, a equipe que eu participe, perdeu de 2 a 1 para Serralheria. Você jogou, João Lúcio? Joguei no segundo tempo, Martinho, cheguei lá. Mas foi um jogo bacana, um jogo legal, um jogo muito envolvente, um jogo elegante, gostoso de jogar, Martinho. Nós perdimos por 2 a 0 no primeiro tempo, aí fizemos um gol no segundo tempo. Depois que você entrou, né? Depois que eu entrei. Tivemos chances, Martinho, oportunidades de empatar e vencer o jogo. Mas foi um bom jogo, um jogo gostoso, um certo equilíbrio de todas as categorias. Categorias, como eu disse, adulto, máster e veterano. Que o pessoal continue assim, os associados, os jogadores, continue assim, se preocupando em apenas jogar futebol. Isso é importante, motivante para o esporte. É, só para completar mais um detalhe aqui, na categoria máster, tem um jogo da segunda rodada que ainda está em julgamento. Está em júdice? Está em júdice, é. O pessoal colocou lá no site, lá, jogo em júdice. Ontem, o Baxpeca Anticlubo vendeu por 3 a 0 só no VIP. O W não foi, porque teve eram gols, tem o nome dos marcadores e gols, então a gente vai ver o que aconteceu. Martinho, campeonato brasileiro da Série B, aconteceu um jogo na noite de ontem, jogando lá no Serra Dourada, em Goiás. O Vila Nova apenas empatou com o Criciúma, de Florianópolis, em 1 a 1. E a bola rola hoje, né, Martinho? A bola rola hoje. Melhor dizendo, amanhã, Martinho. Amanhã, João Augusto. Dois jogos, quinta-feira. Dois jogos, amanhã nós teremos América e Série B, o jogo deve acontecer às 7h15 da noite, o Ameriquinha vem positivo no campeonato, fazendo bonito. E nós teremos também Vitória e Esporte Recife, jogo que deve acontecer às 9h30 da manhã. Dois jogos aí pela Série B, amanhã. Brasileiro da Série A, hoje, Martinho, acontecem também dois jogos. Esses jogos são da rodada adiada, a rodada de número 21. Então, os jogos acontecem hoje, logo mais às 19h15, daqui a pouquinho, na Arena Independência, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. E lá em Chapecó, nós teremos na Arena Condá, Chapecoense e Corinthians. É, jogando em casa, o Atlético aí tem um certo favorito, né, Martinho, diante do Vasco. O Vasco que vem com um crescente muito grande nas mãos do Luxemburgo, um time muito limitado, mas o Luxemburgo está conseguindo fazer o Vasco jogar. E o Corinthians, né, Martinho, joga na Arena Indicondá, em Chapecó. Chapecoense, último lugar da competição. E o Corinthians também, um jogando, nós teremos, um jogo feio, né, Martinho? Um jogo difícil, enjoado, mas está somando pontos. O futebol, está somando, tanto é que está em quarto lugar, João. Para você ver. Se vencer hoje a equipe do Chapecoense, vai continuar na quarta posição, vai igualar com a quantidade de pontos do Santos. O Santos, que já foi líder do campeonato, vai igualar e vai continuar em quarto lugar. Por quê? Porque o Santos, mesmo o Corinthians vencendo hoje, o Santos fica com uma vitória a mais. Hoje o Santos tem duas vitórias a mais, se o Corinthians vencer, o Santos ainda fica com uma vitória a mais, porém com a mesma quantidade de pontos. E, com isso, o Corinthians não sai da quarta posição, mas continua colado ali entre os quatro que estão se classificando para a Libertadores. Martinho, falando em Libertadores, aconteceu também hoje, né, a nata do futebol mundial. Ou seja, aí, o campeonato mais difícil, na minha opinião, que tem no mundo, a Liga dos Campeões. E a bola rolou nesta tarde, Martinho. Não rolou, João Augusto. Os jogos que aconteceram hoje a tardinha, nós já apuramos resultado aqui. E vamos informando aos nossos telespectadores. Nós tivemos Genk e Nápoles empatando em 0x0. Liverpool, 4 e Salzburg, 3. Sálcia, Praga, 0. Borussia, Dortmund, 2. Barcelona, 2. Inter de Milão, 1. Entre o Leipzig e o Lyon, o Lyon fora de casa, venceu pelo placar de dois tentos a 0. Lyon de Paris aí, crescendo dentro do sertane. Nós tivemos o Zenit, 3 e o Benfica, 1. E depois, continuando aqui, o Lille perdeu em casa para o Chelsea pelo placar de dois tentos a 1. E o último jogo da tarde de hoje, também fora de casa, o Ajax chacoalhou Valência, Ajax 3, Valência 0. Esta foi a segunda rodada da Liga da Europa. Ainda tem muito campeonato pela frente. Martinho, eu estava vendo uma parte, alguns minutos, do jogo Liverpool, vencendo por 4x3. A equipe do Liverpool, Martinho, é muito forte. Tem aí o goleiro brasileiro Alisson, tem o meio campista brasileiro Fabinho. E o trio de ataque, o trio ofensivo do Liverpool, Martinho. Mané, Salah e Roberto Firmino. Esse trio aí desmonta qualquer equipe de defesa adversária. Dá um tapa na bola, é rapidinho, não segura a bola. A rapidez desses três jogadores é muito grande, os atacantes da equipe do Liverpool. E o Liverpool, no certame do ano passado, teve uma excelente campanha. Aliás, foi o melhor time da Inglaterra também. E vem aí fazendo muito sucesso na Liga Europeia. Se ele continuar com a mesma linha que esteve no ano passado, é time para chegar na final. Martinho, Copa Libertadores da América aconteceu na noite de ontem, na Argentina, no estádio monumental de Nunes. O primeiro jogo, ou seja, o jogo de ida, onde a equipe do River Plate venceu o Boca Juniors, o clássico argentino, e também o clássico sul-americano. River 2x0 em cima do seu rival, Boca Juniors. É, o primeiro gol, foi um gol de pênalti. Borré. Borré, sofreu, cobrou e fez. Não deu chance para ninguém. Um pênalti que foi confirmado pelo VAR, não tem a menor soma de dúvida, não há o que questionar. O Capal depois perdeu uma chance incrível, um gol feito, conseguiu bater a bola. Mas que bateu no turnozinho dele, né, Martinho? Bateu no turnozinho. Não pode desperdiçar um gol do jeito que só ele o gol, o goleiro. Foi uma jogada de amador, João Agostinho. Uma coisa que acontece no futebol. Ele mandou a bola lá na estrela, né? Depois disso, o Abla, né, após um passe do Abla, ele acabou perdendo. Aí o River acertou a trava ainda, teve mais isso, né? O Andrada, goleiro do Boca, foi muito exigido. E na falta aí, falta de Maza em Borré, causou o pênalti. E no final, então, teve aí 2x0. Um belíssimo resultado para o River Pedro. O Boca Juno jogou, foi muito fraquinho no jogo de ontem em relação ao River. Para reverter, Martinho, joga em casa, na bomboneira. Lá é difícil. É o chamado caixa de bombom. Mas esse placar, feito pelo River em casa, diríamos assim, já entra, Martinho. Ganhando de 2x0. Eu diria que é muito difícil reverter esse quadro à equipe do Boca Juno. É um bom time, é um time valente, é um time copeiro, mas está em desvantagem já de 2x0. É, só para concluir, não é porque o placar foi 2x0 para o River que a gente vai dizer assim, ó, o Boca foi... Não é porque o Boca não achou o jogo. O River foi muito melhor, Martinho. Foi muito melhor nesse jogo. Mereceu o resultado. Mereceu o resultado sem nenhum questionamento. Então, no próximo jogo, jogando em casa, na bomboneira, o Boca vai ter que, pelo menos, jogar a bola. Porque se fizer o mesmo futebol que fez fora de casa, não classifica. Martinho, ainda continuando com a Libertadores, daqui a pouquinho, às 9h30, lá na Arena do Grêmio. Outro jogo esperado por todos nós brasileiros. Primeiro jogo da semifinal, também de ida. Grêmio, futebol, Porto, Alegrense e o Flamengo. O que pode acontecer, Martinho? No Augusto, aí pode acontecer tudo. Vamos começar respondendo direto e reto. Sabe por quê? Flamengo é o time que perdeu o último jogo no dia 10 de agosto. Exatamente contra... Venceu o Grêmio em 10 de agosto por 3x1. Então, o Grêmio já está com esse resultado. E o Flamengo completou 100 gols já esse ano, somando todos os campeonatos. O Grêmio, 97 gols também somando todos os campeonatos. Os dois melhores ataques estarão se encontrando. Por isso que eu digo que tudo pode acontecer. Hoje, neste momento, o Flamengo tem um time melhor, um time mais centrado e mais conjunto do que o próprio time do Grêmio. O Portaluco falou aquele punhado de coisa fora do campo... Tem aquele bate fora do bumbum, né? Aquela punhada, mas nada disso entra dentro do campo. Porque entra dentro do campo é a garra. Então, aí, no último jogo, o Flamengo perdeu. Olha lá, você estava dizendo que ele perdeu. Foi para o Bahia. Foi dia 4 de agosto. De lá para cá, João Agosto, já fez 11 jogos depois que ele perdeu. 9 vitórias e 2 empates. Ou seja, o Flamengo está com tudo. Vai apitar o encontro. O argentino Nestor Pitana, que é responsável por comandar a última Copa do Mundo. Bom árbitro. É um dos melhores do futebol sul-americano e considerado também um dos melhores da Argentina. É um juiz genérico, um juiz que aplica a regra do jogo. Não dá mole para o jogador. Um jogo desse night, né, Martinho? Dessa estrutura, precisa um árbitro também da estrutura do Nestor Pitana. E o João Belat e Hernan Maidana serão seus auxiliares. Já responsável pelo VAR, Mauro Vigiliano será o responsável pelo VAR. O João Agosto tem aqui uma escalação bem provável das equipes que deverão entrar em campo daqui a pouco. Nós temos o Grêmio, Paulo Vitor, Galhardo, David Brás, Kahneman, Bruno Cortes, Michel, Henrique, Luan, Alisson, Cebolinha e Tardelli. Quem está pendurado aí? Não tem ninguém pendurado desse time provável que vai entrar em campo. Os desfocos, Jeromel, Leonardo, Jean-Pierre e Felipe Fizeu não deverão ficar nem no banco. Então, né? Bom time, hein? Bom time. Que massa. E já pela equipe do Flamengo, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marri, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. O único que está pendurado com cartão amarelo é o Bruno Henrique. O Flamengo é o melhor escalação que ele tem, esse pessoal, esse time que está entrando agora dentro de campo. O único desfocos é o Diego e o Lincoln que estão lesionados, mas o Lincoln já não vem jogando há um tempo já no Flamengo, ou seja, essa lesão não vai alterar tantas coisas assim para a equipe do Flamengo. Jogo bom de se assistir. Eu acho que vale a pena a gente assistir, porque eu ainda continuo acreditando que poderá qualquer resultado ser possível. Martinho, aponta aí o favorito? Para mim, é o que eu acabei de dizer. Eu acho que qualquer resultado será possível. Martinho, vamos chegando? Vamos chegando, João Augusto. Agradecer a todos os nossos telespectadores, desejar que estejam conosco amanhã, se Deus quiser, às 18h30. Fiquem todos com Deus, um grande abraço no coração e até amanhã, se Deus quiser. Gente, um grande abraço, fiquem com Deus, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti